Caros amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Mais uma tarde de pescaria aqui no Lago de Furnas As tilapias simplesmente desapareceram de tudo quanto é lugar E a gente vai ver se a gente consegue pegar um outro peixe aqui Então eu vou tentar pegar uns lambari aqui pra mim ver se sai um frito aqui Vamos comigo pessoal Hoje nós vamos atrás dos tambiú, beleza? Vamos usar, tá usando tudo quanto é tipo de isca Massinha, milho verde, bichinho, camarão Vamos ver o que que eles vão comer Vamos ver se sai uns exemplar aí Ó Lambari pega muito Olha que coisa mais linda aí Ó Lambari pega bastante pessoal Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Muitos animais Trago Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí